O dia do seu aniversário O dia do seu aniversário De tal maneira que alcançamos o coração sábio E hoje chegou o seu grande dia Que é do seu aniversário Que Deus abençoe a sua vida E eu queria dizer mais Tem algumas pessoas aí Que também deixou o seu depoimento Para esse dia de hoje Que é o seu aniversário Aguenta o coração, não chora não Aguenta o coração porque vai ser fortíssimo Roda o VT Pelo amor de Deus, né? Então, pra aqui, né? Mas desejar um feliz aniversário Que Deus possa te abençoar muito Jéssica, eu gosto muito de você Você é minha amiga Verdadeira, sincera Que eu amo muito, tá? E eu fui mais uma vítima E eu vou contar quem que foi Que tá por trás de tudo isso Que fizeram pra você A Dudinha, o Breno e o Adão Eu não posso guardar esses segredos Tá bom? Feliz aniversário, Jéssica Beijão, te amo Oi, Jéssica Parabéns pra você Tudo de bom Que Deus abençoe muito você E a sua família Parabéns, Jé Feliz aniversário Te adoro muito Quero sempre você por perto Da nossa casa Agora a nossa família vai aumentar Eu sei que eu vou poder contar sempre com você Te adoro muito, viu? Deus abençoe E te dê muitos anos de vida Pra gente ainda viver muitas felicidades Ai, um beijo, Jéssica Tudo de bom Parabéns Oi, Jéssica Pai do Senhor Vim te desejar muitas felicidades Muitos anos de vida Que Deus te abençoe Você e a sua família Grandemente Pai do Senhor Jéssica e Breno Deus abençoe a sua família Você, a Duda e o Breno Felicidades nesse dia especial Deus abençoe a todos Felicidades Um abraço Um grande abraço Para a nossa família Oi, cunhada Tudo bem? Beleza? Aqui é o Francis Leigh Passando aqui para te desejar Um feliz aniversário aí Para você Com muitos anos de vida Que Deus possa te abençoar Cada dia a mais aí Nessa sua caminhada aí E que você possa ser muito feliz E muito abençoada Na palavra do Senhor aí Feliz aniversário Meus abraços aí Para você e para toda a sua família Parabéns Parabéns Irmã Tudo de bom na sua vida Felicidade Muita saúde Muita paz Para você Para a sua família E parabéns Oi, Jéssica Oi, Duda Oi, Breno Oi, casal abençoado Tudo bem? Jéssica Hoje a gente quer Desejar Feliz aniversário Para você Não, Renan Muita saúde Muita paz E A gente tem Está recebendo Um grande presente Que é a amizade de vocês Nós somos muito gratos a Deus Certo? E somos felizes Por estar do lado de vocês E hoje A gente quer fazer Essa simples homenagem Para você Que é uma pessoa Muito especial Né? E Aniversário São datas especiais E a gente Não poderia Deixar Para ser em branco Tá? Estamos muito alegres Queremos Deixar Muita felicidade Para você Muita paz Muita bênção Para o casal Certo? E o bolo também Na hora que for Você chama a gente Parabéns, Jéssica Você continua Essa pessoa maravilhosa Esse casal abençoado E sempre amigo da gente Amém Feliz aniversário Beijo Oi, Jéssica Hoje por ser seu aniversário Eu quero te dar Os parabéns Desejar que Deus te abençoe Muito Te dê muitas e muitas Felicidades Que Deus te dê Muita força E Que Deus abençoe Muito você Dê muita paz Muita saúde Beijos Jéssica Jéssica Parabéns Felicidade Tudo bom Para você Para sua família Que Deus possa te iluminar Iluminar seus caminhos Seus passos Te abençoar Cada dia mais Jéssica Jéssica Parabéns Feliz aniversário Tenha muita saúde Felicidade na sua vida E para toda a sua família Tchau Tchauzinho Irmã Oi Jéssica Passando daqui Para te desejar Um feliz aniversário E que Deus te abençoe Poderosamente Um abraço De toda a galerinha daqui Dário Pierre E um beijo meu Oi Jéssica Paz do Senhor Desejo a você Um feliz aniversário Que o Senhor Jesus Possa continuar a benção Da sua vida Do seu esposo Da sua filhinha E que nós possamos Continuar sempre firme Nos caminhos do Senhor Deus te abençoe Jéssica Oi Jéssica Hoje é o seu aniversário Um dia muito especial E eu quero desejar a você Toda a felicidade do mundo Porque você é uma menina Muito especial Muito meiga Muito amorosa E a gente te ama muito Então em nome de toda a equipe Aqui da Casa Bragança A gente deseja a você Toda a felicidade Todas as alegrias Nesse dia tão especial Beijo querida Jéssica Feliz aniversário Que Deus abençoe Muito, muito, muito você E você continue sendo Uma pessoa tão especial Como você é Gosto muito de você Viu? Tudo de bom Beijão Jéssica Em nome de todas as meninas Aqui da Casa Bragança A gente quer te dizer Que você é muito especial Que a gente gosta muito de você Que tudo nos seus sonhos se realizem Deus abençoe você Nesse seu aniversário E o resto da sua vida Nós chamamos Beijo Feliz aniversário Oi Jéssica Oi Jéssica Eu estou aqui para te dar os parabéns Você Que Deus dá muitos anos de vida Para você Você tem muita sorte na sua vida Sou sua avó Seja É eu Jéssica Eu sou seu avô Tchau Eu desejo muito Felicidade Por você Dito seu aniversário Que Deus te abençoe Que você é uma guerreira Uma trabalhadeira Que Deus te abençoe Que você é seu esposo Que Deus Deu muitos anos de vida Para você Que você é seu esposo E sua filhinha Que Deus te abençoe Muito obrigado Parabéns Jéssica Para você Muita felicidade Muitos anos de vida Muita saúde Muita paz Aqui a sua mãe Que deseja Parabéns para você Entendeu Eu te amo e muito Eu oro por você Todos os dias Todas as noites Para Deus te guardar Você é seu marido Sua filha Seu lar Deus te abençoe muito E eu continuo Te amando você E muita saúde Para você Um abraço E um beijo Te ame Da sua mãe Rosa Oi Jéssica Parabéns para você Muita saúde E muita felicidade E Muitos anos de vida Continua sim É uma menina abençoada E está bom demais Jéssica Por seu aniversário Muitos anos de saúde Anos de felicidade Saúde Parabéns Viu minha neta Fico muito feliz Oi mamãe Feliz aniversário Te amo muito Oi amor O que você está achando Homenagem para você Espero que você tenha gostado Viu Vim aqui para finalizar o vídeo Para te dizer o quanto eu amo você O quanto você é especial para mim Tá E Te dizer o quanto eu sou feliz Como eu sou Realizado Em ter você como esposa Como companheira Como amiga E Ser os meus braços e minhas pernas Sem você Seria impossível Tá Quero dizer para você Que eu te amo muito E O que eu posso pedir É que Deus abençoe muito você Que Deus te dê Muita paz Muita alegria No seu coração E Que me dê muitos anos de vida Para que eu possa passar do seu lado Porque a maravilha da minha vida A coisa mais feliz desse mundo para mim É estar do seu lado Tá bom Um beijo Te amo muito Feliz aniversário Tchau 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 Tchau